Do meu lado, Edson Taveira, comissário de menores, vamos falar hoje a respeito das ações de fiscalização do comissariado em Itabira. Edson Taveira, quais são estas ações? Nós temos feito o trabalho normal nosso, de fiscalização, também das deliberações do juiz, agora, inclusive, nós estamos aqui na rodoviária devido ser emocionado para preenchimento da autorização de viagem. Com relação a essa autorização de viagem, é feita uma fiscalização, Edson Taveira? Na verdade, nós temos um termo, que é um documento impresso e controlado pelo Tribunal de Justiça, da qual o juiz nos concedeu essa autorização para que a gente faça esse preenchimento. Então, uma vez que a gente comprovou o vínculo primário, a comprovação mesmo da paternidade, ou seja, da responsabilidade desse infante, aí nós fazemos preenchimento. Qual é a necessidade dessas consultas, essa averiguação para os pais e também para os filhos, Edson? Nós temos que fazer isso, porque vamos imaginar uma hipótese que poderia realmente ocorrer de uma separação de um casal. Aí ele vem na cidade, encontra com essa ex-parceira ou ex-parceiro, mas também com o filho. Aí ele resolve de ir embora de Itabira e com a nossa autorização, indiferente da parte, né? Ou seja, quem detém a guarda fazer a assinatura, ele leva a criança. Então, nós, além de que a gente faz essa fiscalização documental, nós fazemos a assinatura mediante também a comprovação da paternidade e responsabilidade sobre o infante. Uma outra prática comum, não só em Itabira, mas em todo o Brasil, é a venda de bebida alcoólica para menores. O comissariado sempre fiscalizou e não tem sido diferente. Quando se tem os eventos em Itabira, intensifica essa fiscalização? Na verdade, não é que intensifica, é que fica um aglomerado maior de pessoas e eles ficam verificando, ou seja, eles veem a nossa ação, as ações que a gente desdobra em cima dessa fiscalização da venda da bebida alcoólica. Todos nós sabemos que a bebida alcoólica é a porta de entrada às demais drogas, incluindo as ilícitas. Mas nós fazemos essa fiscalização em tempo contínuo. Tolerância zero aqui em Itabira para a venda de bebida alcoólica para criança e adolescente. Fala para a gente sobre as penalidades para quem vende e também para os pais, que deixam o jovem à mercê da aquisição da bebida alcoólica, o Edson Taveira. No passado, a venda da bebida alcoólica era uma contravenção penal. Se pagava mediante um determinado valor, ou seja, uma multa financeira. Hoje é crime comprovado a venda da bebida alcoólica, a materialidade, que é a bebida, a vítima, que é criança ou adolescente, e o autor. Aí é cadeia, o juiz é que vai liberar esse possível autor, ou seja, esse criminoso lá do presídio. Vamos falar de redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, dentre outros. Os crimes cibernéticos. Tem-se notícias de crime cibernético aqui na nossa região? Infelizmente, sim. Inclusive, é ótima a pergunta e vale principalmente para os pais alertarem os mais novos, porque a vinculação de imagem via Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., é uma ferramenta que possa ser utilizada para quem se sinta caluniado, difamado ou até mesmo exposto. Então, é uma ferramenta ótima para trabalho, etc., mas que, infelizmente, mal utilizada vai gerar transtorno também para a vítima e para quem utilizar ela de forma indevida. Fala para a gente dos demais trabalhos do comissariado em Itabira, Edson Taveira. Nós fazemos fiscalização em todas as casas que comercializam jogo eletrônico, ou seja, também as casas e jogos de azar. Nós fazemos fiscalização em eventos, as deliberações do juiz, que são liberdade assistida dos adolescentes. Fazemos acompanhamento de adolescente em ato infracional. É nós que enviamos e levamos o adolescente após a liberação dos mesmos da delegacia para as suas residências. Enfim, é extensa as nossas ações. Edson, o jovem, o adolescente, também não pode se furtar da sua responsabilidade. É de que deve avisar os pais onde vai, deve estar sempre com um celular pronto a ligar para os pais ou receber o chamado dos pais e evitar tanto trabalho, não é, Edson? Na época minha, posso dizer a sua, ou seja, a nossa, o máximo que a gente ficava longe de casa era uma quadra, duas quadras. Hoje os adolescentes, eles ficam de cidade, vão para outro bairro, para sítio e inventaram uma frase, desculpa a expressão, mas uma frase idiota de que para eles não dão nada. Mas dá sim. O judiciário aqui, Itabira, o Ministério Público aqui, não medem esforço, aliás, trabalham em conjunto e direcionam as nossas ações. Todo e qualquer adolescente que comete ato infracional, ele será, sim, responsabilizado para pagar a pena. E os pais também têm a parcela deles. Vai ser analisado a culpabilidade, mas de uma forma ou de outra, só por ser o responsável, vai sobrar para eles também. Edson Taveira, telefone de contato do comissariado, para os pais responsáveis, necessitando, precisarem entrar em contato com vocês. Na verdade, nós temos o telefone pessoal de cada comissário e o pessoal do COPOM, que é a central de operação da Polícia Militar, eles têm os números do nosso telefone, até porque a gente é muito acionado. Mas podem passar as denúncias, se ligar para a PM, a PM nos aciona, a Civil também, e podem também passar as denúncias via 181, que é o Disque Denúncia Unificado, que vai chegar essas denúncias para que a gente possa fazer a averiguação. São quantas pessoas trabalhando hoje nessa tarefa árdua, mas gostosa de fazer, que é se estar cuidando do jovem e do adolescente. Nós somos novos comissários. Na verdade, todo mundo fala comissário de menor, de menor, mas não é menor no tamanho, não. Na verdade, é menor idade. Hoje a nomenclatura mudou, né? Nós somos agentes de proteção da infância e juventude. Nós somos nove pessoas, um grupo, uma equipe, aliás, pequena, mas todos comprometidos. Obrigado, Edson. Abraço. Conversei com Edson Taveira, comissário da criança, do adolescente da cidade de Itabira.